Mas afinal, o aposentado que tem mais de 65 anos não precisa declarar imposto de renda agora em 2024? Vem comigo neste vídeo para entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Existe uma confusão, as pessoas estão fazendo uma interpretação equivocada. O fato de ter 65 anos ou mais e estar aposentado, isso não impede, não impede você estar obrigado a declarar imposto de renda. Para saber se está declarado, você deve verificar todas as questões relacionadas aos seus rendimentos que nós já explicamos aqui neste vídeo. O que acontece é que o aposentado, quando ele atinge 65 anos, ele atinge também uma isenção de parte ou até mesmo totalidade dos seus rendimentos. a depender do quanto ele recebe. E aí gera essa confusão. Pelo fato de estar isento da tributação nos seus recebimentos, será que ele não precisa declarar imposto de renda? É um grande erro pensar assim. As informações para definir se ele está obrigado ou não a declarar imposto de renda, já foram amplamente divulgadas, mas eu vou trazer alguns aspectos importantes aqui para fazer com que você fique atento em relação a isso. Primeiro é a questão do rendimento tributável que tem que ser atingido. Depois você tem que verificar também o rendimento isento e não tributável, que até o ano passado era de 40 mil reais e este ano passa a ser de 200 mil reais. Mas quais são esses rendimentos isentos e não tributáveis? São aqueles rendimentos que você recebe e não tem o cálculo do imposto. Como por exemplo, o rendimento de cadeira de poupança, mas você vai me dizer, mas para ter um rendimento acima de 200 mil reais, a partir de 200 mil reais de poupança, precisa ter um saldo muito alto. De fato, é verdade. Mas não para aí. Por exemplo, um sócio de uma empresa pode ter uma distribuição de lucro e ele pode ultrapassar nessa distribuição de lucros e dividendos, ultrapassar o rendimento de 200 mil reais. Só por esse fato, ele já está obrigado a declarar o imposto de renda. Tem outras situações em que você pode ter também, que você não esteja atento, quando você recebe uma doação. Vamos dizer que você recebeu uma doação de 200 mil reais no ano passado. Essa doação foi representada por um imóvel. Quando você declara na doação que recebeu esse imóvel em doação, você vai aumentar o seu patrimônio. E para equilibrar o patrimônio, para fazer jus ao aumento do patrimônio, você precisa reconhecer em rendimentos isentos e não tributáveis. Desta forma, 210 mil reais, ou até mais que isso, você já estaria obrigado a declarar imposto de renda só por esse fato. Temos outro ponto também importante, que até o ano passado, em 31 de 12 de 2022, quem tinha patrimônio, ou seja, somava todos os bens, o veículo, uma chácara, uma casa, um apartamento, qualquer valores também, conta corrente, aplicação financeira, todos os seus bens somavam, ultrapassava 300 mil reais, então você já estava obrigado a declarar imposto de renda. Este ano, a obrigação relacionada a patrimônio, ela só será exigida quando você atingir 800 mil reais. Mas, de qualquer forma, o aposentado, lembra lá, o aposentado, pelo fato de ter 65 anos ou mais, ele não está desobrigado de entregar a sua declaração. Agora, comenta aqui, o que você achou desta informação? Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.